Para Greco, o instrumento de vingança de Artêmio Bravo. Minha missão? Conquistar Gonçalo Elizalde, deixá-lo viúvo, levar sua empresa ao túmulo e depois à ruína. Tirar do caminho Soledad a cozinheira dos Elizalde, porque ela conhece o segredo de Artêmio. Estou há 15 anos nessa missão, mas agora tudo se complicou. Franco Santoro apareceu do nada e está empenhado em me desmascarar. Sempre. Amanhã é para sempre.